Salve, mitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Estou utilizando mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Animation vs Minecraft Original É um canal que eu não conheço chamado Alan ou Alan Becker, tá? Eu não conheço, mas fui um mito que é inscrito no canal e é membro aqui do canal também que sugeriu esse vídeo, né? Eu vou estar pegando alguns vídeos aqui dos membros do canal pra poder assistir e esse é o primeiro. Então bora ver naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as reações no caso, a animação vs o Minecraft. Deve ser interessante, bora ver essa parada aí, beleza? Com certeza! Então vai deixando seu like, meu esperto, pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ative o sininho e se você é novo ou morro no canal. Sejam bem-vindos! Ai, que delicia, hein? Arreitas! A poderosa Black Shark está aqui, ó! Pra vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão! Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro React, é claro, depois da vinheta. Valeu, bá! Alexandre Mariana! Valeu, bá! Vamo lá! Animation! Vamo ver como é que vai ser essa parada aí. Vs Minecraft! Como é que vai ser essa parada aí? Opa! Postei aqui. Puxa! Tinha legal! Mano, 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 mano. Oye? Nossa! Que bravo! Tinha legal! Maneiro, maneiro! Ih, rapaz! Roubou o bagulho, velho! Ai! É, quebrar com a mão já é bravo mesmo. Ah! Legal, legal. Fiz uma picareta. Uma picarreta. Tufo, tufo, tufo. Quebrou. Otra, caraca! Um catavento, é isso mesmo? Mano! Corói! Ih, rapaz! Mano, eu já joguei Minecraft e eu não fiz nem metade do que esses caras fizeram aí até agora. Essas construtas aí. Ah, cara, diamante, ó. Bloco de diamante. Isso daí, eu não sei o que é. Parece ser um bloco de luz. Olha, que bravo! Maneiro, dá pra mudar as cores. O bom é que dá pra gente saber o que é que dá pra fazer com algumas coisas. Alguns elementos de Minecraft. Eu não usei todos os elementos em Minecraft. É bem da hora. Olha isso, mano. Que maneiro, olha isso. Que legal. Caraca, mané. E, rapaz... E, rapaz... Tufo! Torói! E... Uh, chegou o vilão. Pronto. Estou no tudo. Caraca. Que legal, mano. Quebra todo, mano. Ah, chegou o cara da picareta ali, ó. Isso aí. Tufo, 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 Tufo. Ih, ó. Agora vamos fazer as armas mais brabo. Pronto. Maneiro, maneiro. Tufo, Tufo. Olha as diamantes. Ai, que delícia. Bora, ô. Ui. Olha, agora os caras vão fazer armadura, vão fazer picareta de diamante. Vão fazer tudo agora. Ao sonho de todo mundo que joga Minecraft. Olha, olha, olha. Que brabo. Ah. Fazer uma arma. Olha. Caraca, maneiro. Ih, ó. Caraca, maneiro. Pô, maneiro. Coitado. Botou o cara pra trabalhar, maneiro. Mano. Ih, rapaz. Os caras estão se preparando pra batalha, maneiro. Aí chegou o outro lá, o outro tá com a armadura de Néder. Aí pronto. Tá todo mundo de diamante, chega o cara com Néder. Néderite, melhor dizendo. Ih, rapaz. Agora vamos lá. Será, mano? Será que é isso mesmo? Mano, que da hora, mano. Muito brabo. Muito brabo. Deixa eu pegar o microfone aqui pra ver se o sensual está sendo bom pra vocês. Vou ficar segurando o microfone aqui também. Ih, rapaz. Não. Olha, bicho. Que maneiro, cara. Olha. Mano. Cara, já pensou se vocês batalhando em Minecraft fosse desse jeito, assim, nesse estilo? Vai ser muito maneiro, mano. Tufo. 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 Caraca, maneiro, mano. Maneiro. Ué, cadê o cara? Opa. Eita. E ele? A Rebeca ali, ó. Ih, rapaz. Tufo. Tufo. É, tá spawnando. Mata essa parada aí. Mata, não. Quer dizer, destrói. Pronto. Ih, agora cadê o vermelhão? Cara, muito maneiro. Eita. Eita, caraca. Mano. Exército dos Esqueletos. Caraca, mole. Que isso? Tá me lembrando um Sparta, maneiro. Ó. Uns 300, melhor dizendo. Olha. Se os caras não tá com armadura, hein. Armadura já deve tá com o homem, já. Ih, caraca. Maneiro. Não dá pra fazer isso, não. Que legal. Olha, que maneiro. Caralho. Que maneiro, maneiro. Não sabia que dá pra fazer essa parada, não. Olha. Bum. Ih, o Kript. O Kript. 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 O que é Kript, rapaz? Kript. Eu sempre erro o nome desse bicho. Caraca, que maneiro, cara. Que brabo. Ih, caraca. Que maneiro, maneiro, maneiro. Mano. Mano, que brabo. Muito brabo. Ih, rapaz. Quebraram a quarta parede. Agora vão aparecer lá na... Quarta parede do jogo, né? Do bagulho que tá aparecendo aí. Na verdade é a terceira parede. Não. É, sei lá. É que parede. Enfim. Eles quebraram alguma parede aí. Vão sair do computador e vão pro mundo de Minecraft. Pronto. É isso. Pronto. Expliquei. Ou não. Enfim. Vamo lá. Oi, 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 oi. Ué, eles tão quebrando o quê? Tão quebrando o céu? Entendi, foi a nada. Eita, nóis. Tuf, 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 tuf. Ih, chegou lá. Não, não, não. Eita, nóis. Ih, caraca. Olha. Caraca, mano. O cara chegou ali com a metralhadora de flecha, mano. É brabo. Legal. Ah, tá. Tem que se alimentar, né? Porque, pô, senão... Dá ruim. Come mais, come mais. Come mais, senão dá ruim. Faz um baúzinho aí pra guardar os itens também. Ih, rapaz. Olha o cara. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Vai um primeiro. Ih, rapaz. Você roubou a gente, seu filho da preira. Me dá esse negócio aqui, rapaz. Você não sabe nem como é que usa. Ih, o que você disse? Eu não sei usar. Tá maluco? Olha. Olha. Mano, que brabo. Brabo, brabo. Tufo. 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 E tuf. Ei, brabo. Boa, boa. Boa, zero meia. Boa. Caraca. Ih, rapaz. Ih, rapaz. É o Herobrine. Herobrine. Não, é o Herobrine. Herobrine. Outra caraca. Ih, mania. Mano, que brabo. Mano, maneiro. Ih, caraca. Aí, ó. Caraca, ele fez o Nederich agora. Porra. Não, o Nederich não. Esse daí é... É Nederich mesmo. Caraca. Oh. Olha, mano. Tufo. 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 Ih, vai pegar o Nederich. Não, cara. Tinha que ter peso naquele bloco lá. Pra poder fazer uma armadura dessa pra você. Porra. Caram. Oh. Oh. Eita, nois. Caralho. Mano. Até que o poder subiu a cabeça dele. Ih, rapaz. Eita, o cara tá fazendo um cosplay de Loki e ele cosplay de Hulk. Tufo. Porra. Quase morridos. Caraca. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Ih, 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 rapaz. Caroa. Ih, tudo quebrado. Já era. Tinha que ter pego um pouquinho daquele Nederich lá, pô. Putz. É, um temcão caçar com gato, né? Fazer o quê? Ih, rapaz. Ih, rapaz. Nossa. Oia. Opa. Opa. Caraca, maneiro Olha, maluco Ó Eita Mano, que brabo Eita, rapaz Eita, nós Olha Caraca, maluco Vai jogar na lixeira Aê Caraca, maneiro Ah, tá, entendi Tava possuído pelo 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 tinhoso lá Ih, rapaz Entendi, entendi Boa, 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 boa Maneiro, maneiro Legal, mané Pedindo perdão Isso aí, eu podia dar amizade e vence novamente Ih Ih, lol Agora Ih, rapaz Bom, gente, tá esse daí Foi o canal do Alan Beck Como eu falei, eu não conheço o canal Mas, cara, eu gostei pra caramba aqui da animação dele Foi muito brabo Vou deixar o link desse vídeo na descrição E, mano, deu pra ver muita coisa que eu não fiz em Minecraft Embora eu tenha zerado o Minecraft Junto com vocês lá na Twitch e tal Quem me acompanhou lá viu Cara, eu não fiz nem metade desses construtos que eles fizeram Nem metade da funcionalidade das coisas que eu sei que dá pra fazer lá Eu fiz Isso daí eu tenho noção Mesmo usando o Criativo pra poder testar, pra ver como é que é Eu não fiz nem metade disso aí, tá ligado? E eu falo que eu usei Criativo porque eu usei depois que eu zerei, tá? Primeiro eu zerei na GAR, na Vontagem No aprendizado E depois eu fui pro Criativo pra ver como é que é alguns elementos Só pra explicar aqui pra vocês não falar que eu sou Felipe Neto 2.0, tá ligado? Eu processo! Bom, gente, é isso Como eu falei, eu vou deixar o link na descrição Vou fazer o que eu sempre faço Bom, já deixei meu like aqui pro cara E também vou me inscrever no canal dele O cara é grande, mano O canal grande aqui tem 16 milhões, cara O cara é brabo, hein? Mas é isso aí Bom, e se vocês quiserem mais vídeos desse canal Já sabe como é que funciona É só deixar nos comentários outras animações Outros vídeos dele pra gente ver juntos, beleza? Vou ficando por aqui E antes de sair, é claro Quero deixar meu agradecimento a vocês que são membros do canal Que têm apoiado o meu trabalho diretamente Muito obrigado E é claro, você também Que é inscrito do canal Que tem apoiado o meu trabalho também Com seus likes, compartilhamentos e comentários E a galera da Twitch, por favor, aguardem mais um pouquinho Porque, né? Eu ainda tô vendo essa parada do roteador aí Vou ter que comprar uma parada nova aí Que eu tô pensando Mas, né? Só aguarda, tá bom? Gente, é isso Muito obrigado a todos Só aguardem meus vídeos Até a próxima Nevaleu Caraca, esse cara tá olhando pra mim Pera aí Deixa eu pegar aqui no pescoço dele Mas, ó Sou hétero, hein? Pera aí Deixa eu ver o que eu vou falar pra você Deixa eu pensar Ah, ia ser É... Alexandre na área Baaaa Alexandre na área Baaaa 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 Obrigado.